Fala galera, tudo bem? Isso aqui é mais um vídeo de professor E essa semana eu vou falar um pouquinho sobre as aulas que eu tive no sétimo ano e no oitavo ano Basicamente, no oitavo ano eu tô falando sobre fotografia E mais especificamente sobre fotografia no Instagram E no sétimo ano eu tô falando sobre filmes Na verdade eu convidei dois amigos meus Pra dar aula pra eles Um se chama Adlaise Cooper E o outro se chama Alex D. Swag Os dois são dos Estados Unidos E Alex D. Swag ele é um músico, ele é um rapper E o Adlaise Cooper ele é um ator É real toda semana, na segunda-feira Pro oitavo e pro sétimo ano Eu trago um personagem diferente Pra falar um pouquinho sobre o tema que a gente tá falando durante a semana Então Alex e Swag estavam falando um pouco Sobre como que a cultura pop e o Instagram juntos Então eu mostrei vários artistas Várias contas de Instagram sobre artistas Falei um pouquinho sobre como marcas usam A imagem de pessoas pra passar mensagens E foi bem interessante Foi bem engraçado, eles gostaram bastante A gente fez uns raps lá, uns beatbox E enquanto eu tava falando sobre essas coisas Eu fui introduzindo alguns vocabulários Que durante a semana a gente foi trabalhando Em outras aulas Durante a semana também eu ganhei uma pulseirinha De uma das alunas Ela que fez e ela me deu de presente Então isso foi bem legal Eu tenho uma casse monique A mesma coisa eu fiz com o sétimo ano Com Adlaise Cooper Que é um ator E basicamente a gente também falou sobre cultura pop E filmes Como que filmes se inserem na cultura pop Então eu mostrei uma lista Uma lista de filmes que são considerados ícones da cultura pop Pena que a bateria da câmera acabou no meio da aula E depois que a gente falou sobre essa lista dos filmes Nas outras aulas durante a semana A gente pegou um desses filmes e a gente começou a assistir Então depois que eles fizerem isso Eles vão ter que falar um pouquinho Sobre o que eles acharam do filme E o filme que a gente escolheu pra assistir foi Coming to America É um filme do Eddie Murphy Eu esqueci o título em português Se não me engano é um filme que passa até na sessão da tarde Mas é um filme que muitos listam como fazendo parte da cultura pop É engraçado pra... É engraçado pra... Xuxu Não posso usar a palavra sem isso Porque tem crianças assistindo aqui, né? E a galera pira Porque é alguma coisa diferente, tá ligado? A parte difícil de tudo isso é depois da aula Quando os alunos vêm perguntar Professor, o senhor Alex, cadê ele? Aí vocês respondem Ah não, ele já voltou para os Estados Unidos Olha isso Eu tô muito feliz porque eu recebi algumas ideias de vocês Comentando por mensagem ou por outras coisas E com certeza eu vou usar essas coisas Eu vou usar essas ideias E eu vou mostrar isso pra vocês depois E se vocês têm mais alguma ideia de aula De coisa interessante pra fazer Manda aí no comentário É sempre bem-vindo Eu não sou professor Minha faculdade não é pedagogia Não é letras Não é inglês Não é... Então, tudo é ideia bem-vinda Vamos que vamos Lembrando que as redes sociais estão aqui na descrição Não se esqueça de se inscrever no canal E é isso aí Essa é a vida do professor Não é que nem tem mais Meus olhos Ai, meus olhos E é isso aí يو